Osvaldo Macamo, agente da PRM, foi entregue um cartão e o respectivo código por um funcionário bancário que confundiu com este cidadão de nome Osvaldo Sand. Aproveitando-se da negligência, o agente foi à conta bancária e sacou 44 mil meticais. O caso foi a tribunal, o qual decidiu a prisão do polícia Osvaldo Macamo por seis meses. O lesado não ficou com a sentença e diz que a pena devia ser mais pesada. Estou satisfeito porque, enfim, estão em causa 44 mil meticais e da sentença ficou claro que houve danos materiais, houve danos morais e se formos a ver daquilo que é a indemnização, está claro que se trata de danos morais quantificados em 6 mil meticais. Neste caso, entende que o banco também devia ter responsabilidade? Eu penso que eu sou cliente do banco. Sou cliente do banco e eu penso que o banco devia ser chamado à sua responsabilidade, no sentido de, enfim, o banco devia ser responsabilidade e não o réu. Eu não conheço o senhor Osvaldo, o correu do caso, eu não conheço. Quem conhece é o banco. O advogado do funcionário bancário entende que a justiça foi feita. Que não seja essa que o tribunal decidiu, de eu resolver o réu. Osvaldo Macamo não quis se pronunciar sobre o caso, limitando-se a esconder a cara das câmeras.